Má soa o céu, amém no céu, Jesus, o ebidim, Má soa o céu, amém no céu, Jesus, o ebidim, Má soa o céu, amém no 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 Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Jesus Jesus und rép deze moe eep yo i , wo-wap do om wo-mo d Tchau. Maria na me sua saufa ea, se sacawa a vusberem eeeh eehh che business não dois noone oto noone ha Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém. Bible said they shouted and the words of Jericho came down and you may be I'll say what shall I say I'm going around you seven times hey yes and the doctor's report people say are you threatening put that report down Bible said whose report will you believe I will believe the report of the Lord hey yes creation has a voice about the Bible said every creation has a voice yes and the situation and the situation so yes the car hey long life by the Lord hey 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 Amém. 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 Mãe, 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 Mãe. Yes. Power. They saw them, they didn't see our future. Life is happy. I am not in your Whoo future. Estou jogando, Daniel? Eu quero a full cor. Não se joga tão contra ele. Você está jogando uma inversão. Eu quero ouvir. Ah, bom. Eu quero ouvir isso. 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 Memento ruffo. Algo que você tem. Ah. Então não use seu situação para o golfe. Para que a tristeza kills a espírito. Se você seguir a pensar. Você nunca vai ter a Deus. Ah. Eu quero ouvir isso. zeigen que você está aqui. Que é isso? Como você está aqui? Alguém estra que você está aqui! O que é isso? Não tem nomeado praticamente dos bavos. O que você está? O que você está aqui? Vocês estão aqui? Nós estamos aqui? Eles estão aqui? Ele falou que Alguém estra aqui. Após? Então, não usamos. Você semeja sem mais fácil. Mas você comprou o euro? For sadness kills their spirit If you follow thinking You will never thank your God Somebody got you Be careful! Be careful! Be careful! If you hold your husband, you will never forget I will never forget Because I said to you, I still do not forget I will never forget I will never forget I will never forget Amém. 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 This man is a blessing to our generation. Wow! The baby is a blessing. It is a blessing. This man is a blessing. This man is a blessing. This man is a blessing. O que é o gospel? O que é isso? 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 O que é isso?